A TVCNM é ao vivo aqui da 22ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios com o deputado federal Baleia Rossi que vai falar um pouquinho para nós sobre a participação dele aqui na marcha e a pauta municipalista. Tudo bem deputado, o senhor que já não é a primeira vez, o senhor já é uma presença frequente aqui conosco nesse evento e veio participar justamente do painel que está tratando da pauta municipalista. O que o senhor pode nos contar sobre isso? Eu acho que o principal é que cada parlamentar que veio até a marcha e foram muitos, esse parlamentar possa assumir o compromisso com a marcha, mas principalmente com a pauta municipalista. Nós temos muitos bons projetos que valorizam o município. Eu fui três vezes vereador em Ribeirão Preto, eu fui três vezes deputado estadual em São Paulo e estou no segundo mandato como deputado federal. Eu sou um municipalista porque eu sei que os problemas estão nos municípios e as pessoas vivem nos municípios. As pessoas buscam saúde de qualidade e procuram sempre o prefeito. Procuram educação de qualidade, o prefeito que é o responsável. Infraestrutura, saneamento. Então, não adianta a gente ficar só no discurso. Nós temos condições, de maneira muito objetiva, de votar uma pauta empoderando os municípios, garantindo investimentos para os municípios. Por exemplo, a reforma tributária, que eu tive a honra de apresentar semana passada, uma PEC. Em três horas, nós tivemos o apoio e assinatura de 172 deputados, que vai simplificar, vai unir cinco impostos em um apenas e vai organizar, vai melhorar a arrecadação dos municípios e isso vai fazer com que tenha mais investimento para essas áreas que são fundamentais. Temos uma pauta extensa. Questão do ISS na cobrança onde é feito o serviço. Nós temos a valorização dos consórcios, que nós vamos votar agora dois projetos que, um, autoriza que o consórcio tenha um CNPJ próprio e não tenha problema de calque, que possa fazer contratações via CLT, valorizando a união de municípios. Nós temos 1% do FPM a mais que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o compromisso aqui na frente, aqui na marcha dos prefeitos. Enfim, é uma longa pauta que tem total apoio da minha bancada do MDB que eu lidero, mas principalmente tem o meu compromisso como deputado federal. Tá certo, obrigada. Deputado ao vivo da 22ª marcha.